Diretamente, Restante Love Fuck Digo o JD, e o DJ chamou E ela joga, quer furgar, gasta com os maloca Quer presenciar a vida da hora Então deixa essa menina vender Então vem pagar pra ver Falei pra você, que ela é boa de conduta Não se compara com vagabunda O foda que essa menina é de lua Às vezes tá de boa, às vezes ela surta Mina maluca, mina de rua Mina surtada, boa de conduta Não se compara com vagabunda E ela joga, quer furgar, gasta com os maloca Quer presenciar a vida da hora Então deixa essa menina vender Então vem pagar pra ver Falei pra você Que ela é boa de conduta Não se compara com vagabunda O foda que essa menina é de lua Às vezes tá de boa, às vezes ela surta Mina maluca, mina de rua Mina surtada, boa de conduta Não se compara com vagabunda Falei pra você, que ela é boa de conduta Não se compara com vagabunda O foda que essa menina é de lua O foda que essa menina é de lua Às vezes tá de boa, às vezes ela surta Mina maluca, mina de rua Mina surtada, boa de conduta Não se compara com vagabunda E ela joga, que ela joga E ela joga, quer furgar, gasta com os maloca Quer presenciar a vida da hora Então deixa essa menina viver Então vem pagar pra ver Falei pra você, que ela é boa de conduta Não se compara com vagabunda O foda que essa menina é de lua Às vezes tá de boa, às vezes ela surta Mina maluca, mina de rua Mina surtada, boa de conduta Não se compara com vagabunda Não se compara com vagabunda